E aí pessoal, tudo bom? A gente tá indo agora pra gravação do clipe da nossa nova música Só Jesus da Causa, né Léo? Penso numa moda muito legal um videoclipe com roteiro muito bacana muito moderno e a gente tá muito feliz a música é muito bacana, a música é diferente e a gente tá aí, acreditando bastante e vamos gravar o clipe se Deus quiser, será um grande sucesso Valeu moçada! Valeu! Agradecer aos companheiros também que teve a paciência o dia inteiro com a gente o Tiago Pereira o Léo Silva também fotografia, galera super competente e paciente que teve com a gente o dia inteiro obrigado a esses dois caras aí que agora são amigos da gente também Valeu moçada! Vamos nessa! Aô moçada! Simbora gravar no clipe Bora trabalhar? Bora gravar moçada! Música nova, Léo e Júnior Só Jesus na Causa Bora! Bora, bora moçada! Vai começar! Simbora! Aperta o play! Vamos nessa! Valeu! E aí galera, aqui é o Túlio Rocha queria mandar um beijo pra vocês olha aqui ó esse negócio aqui é de verdade tô mentindo não gravação do clipe do Léo e Júnior aí eu fui lá fazer uma gravação só que não deu muito certo caí de mau jeito e aí teve que ir a diagramação não, tô zoando é um prazer enorme estar participando do clipe desses caras hoje eu vim passar por um maridão muito como que eu vou dizer assim um marido muito bom eu tava numa balada tava pegando uma mulher chega uma foto pra minha esposa e aí eu vou fazer o seguinte como eu tenho um irmão gêmeo eu vou falar que é ele que tava lá e eu inventei que eu quebrei esse braço aqui só pra salvar o casamento pra falar a verdade né e é um prazer enorme estar participando do clipe desses caras que tão ajudando a gente pra caramba também no sertanejo e meu irmão a música chama só Jesus na causa desses garotinhos que tem medo de avião garotinhos velho desses garotinhos é meu parceiro chega pra cá e aí velho gostei do garotinhos hein tinha que invadir não, o que eu mais gostei foi esse aqui no dedo tô casado, tô casado nem eu sabia mas eu tô casado pra partir de hoje obrigado viu cara prazer ter esse garoto aqui e ele olha o químico que vocês fazem olha só cara ele teve que não, não posso contar tem que esperar sair né é galera assiste lá ele teve que sofrer um acidente pra não apanhar né rapaz eu vou falar um negócio pra vocês apanhar com aquilo ali era melhor eu teria sobre esse acidente aqui mesmo obrigado viu obrigado tudo obrigado Gustavo prazer enorme por estar aqui é isso aí e pipô pipô um abraço também pro Gustavo essa hora ele tá dormindo forgado meio dia né meio dia uma hora da tarde o cara tá dormindo ainda certeza pensa no cara preguiçoso a gente só não tá sofrendo mais porque tem um camarada da hora segurando um guarda-sol gente fina por isso que eu tô enrolando aqui pra terminar Léo e Júnior Túlio Gustavo Renata Maia e toda a galera aí só Jesus na causa valeu 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 Fiquei sabendo minha casa vai cair, entrei numa cilada e não sei como sair Tô mandando pros parceiros lá no grupo do WhatsApp, o povo fica ligeiro Se perguntar de mim não sabe, ô Zé, e ela vai ligar aí Fala pra ela que faz dia que eu sumi, ô Jão, ela vai meter pressão Vai jogar um vete, mas não cai na dela não, eu já tô quase chegando em casa Minha dona onça tá brava, mal desculpa que eu vou inventar Só Jesus na causa pra salvar O que é que eu vou dizer lá em casa, bem na hora que eu chegar A mulher vai dar trabalho e a chinela vai cantar O que é que eu vou dizer lá em casa, hoje eu durmo no sofá O meu anjo entrou de fome, a sorte não foi trabalhar Eu já tô quase chegando em casa, e a dona onça tá brava Qual desculpa que eu vou inventar, só Jesus na causa pra salvar Fiquei sabendo minha casa vai cair, entrei numa cilada e não sei como sair Tô mandando pros parceiros lá no grupo do WhatsApp, o povo fica ligeiro Se perguntar de mim, não sabe, ô Zé, ela vai ligar aí Fala pra ela que faz dia que eu sumi, ô Jão, ela vai meter pressão Vai jogar um vete, mas não cai na dela não, eu já tô quase chegando em casa E a dona onça tá brava, qual desculpa que eu vou inventar Só Jesus na causa pra salvar O que é que eu vou dizer lá em casa, bem na hora que eu chegar A mulher vai dar trabalho e a chinela vai cantar O que é que eu vou dizer lá em casa, hoje eu durmo no sofá O meu anjo entrou de fome, a sorte não foi trabalhar O que é que eu vou dizer lá em casa, a mulher vai dar trabalho e a chinela O que é que eu vou dizer lá em casa, hoje eu durmo no sofá O meu anjo entrou de fome, a sorte não foi trabalhar Eu já tô quase chegando em casa, e a dona onça tá brava Qual desculpa que eu vou inventar Não faz barulho não pra ela não acordar Só Jesus na causa pra salvar Mery Jr. e... Túlio Rocha E Renata Banhara E Renata Banhara aqui, ó Valeu, 2016, muito sucesso, valeu! Valeu, gente! Valeu!